Nas últimas semanas foram destruídas cinco casas em incêndios residenciais em Pato Branco. O número de ocorrências chamou a atenção até do corpo de bombeiros. Foram em pontos distintos da cidade e destruíram as residências afetadas. Quatro incêndios com cinco casas destruídas num curto intervalo de tempo faz acender a luz vermelha. O que estaria acontecendo? Nós vemos até a sede do corpo de bombeiros em Pato Branco para ouvir uma opinião técnica. Alguns cuidados devem ser observados neste período em que as temperaturas caem e as necessidades de consumo doméstico aumentam no aspecto de eletrodomésticos e até no uso do bom e velho fogão a lenha. Tenente Aredes, do corpo de bombeiros, lembrou algumas dicas para minimizar os riscos de incêndio neste período, principalmente em casas mais antigas e de madeira, comuns na nossa cidade e região. São estas edificações que correm os maiores riscos de incêndios provocados por curto circuito ou mesmo o mau uso de aquecedores e fogões a lenha nesta época. Esses incêndios, os princípios, eles realmente estão relacionados com a questão da fiação elétrica, a questão do gás. Então agora com a chegada do inverno é importante a manutenção, aquecedores, seja elétricos a gás, aquecedores de água, aquecedor de ambiente. Todos os equipamentos a gás é bom fazer uma vistoria. E a gente lembra também que todo equipamento, no gás de cozinha ali do uso diário, aqueles equipamentos, todos eles têm um prazo de validade e que a gente deve estar atento. O registro, as mangueiras, elas têm um prazo de validade e periodicamente tem que ser realizado a troca e a manutenção em geral do equipamento. Da mesma forma, as tomadas, a gente ainda vê muita residência com tomadas que não têm o aterramento corretamente, tomadas que estão mal instaladas e tudo isso pode gerar depois um princípio de incêndio e às vezes algumas residências são tomadas totalmente pelo fogo por conta dessa falta de manutenção na parte elétrica e naquilo que se refere ao gás encanado.